Estamos aqui com nós a tomar nota de invitação com o governo, a manda, no gremio sindical, que é feita de 10 de anuário a 6, para a luna de 13 de anuário. O primeiro câmbio acaba e nós estamos a premerar que algo assim vai suceder. Por um motivo que já está sendo aqui, mas não é como avisa, no momento que eu adoro meu mensagem de início de ano, de cerramento de ano, que o sindicato arranca no mês de uma posição, que é uma espelha mesmo para negociar debidamente o que está, o câmbio que nós sofremos de idade de pensão e aumento de alfei para 65 anos. Em vista que a nossa fracção do movimento diretor do povo não tem que sentir a guarda e negociar aqui, mas começar a elaborar um número de fracção, há um certo câmbio no aspecto para nos salvar, guardar, é um aspecto obreril, enfim, é circunstância de trabalho com um renda de 55+, para o hajê de engelho. No momento não há aqui, senhores Mirabon, há um exemplo que na corsoa a manda é dada para 65 anos, na Holanda está 65 anos. Essa discussão está andando para 67, ou está 67, acaba. E tem discussão andando se está mantendo ou está aumentando. Está sendo que, no momento em que a gente vai aumentar de idade, de diferente idade aqui, na nossa Ciele, tem que ter um paquete para compensar a circunstância laboral, se não que a gente vai ter uma idade assim na alta de fundo. Tem diferente iniciativa fiscal, que, por exemplo, a Holanda se aplica para assinar aqui, é virar atrativo para o comércio, para não poder ampliar ou manter a renda de certa idade na pia de trabalho. Então, agora é de forma de, por exemplo, um corte de não belastem. Agora, como tem renda, por exemplo, tanto por cento de trajetória, com a edade de 55 anos de serviço, aqui na Naruba e em Outasina. Mas isso chega, faz um cambio, sempre irá em relar aqui com a consequência para a nossa economia. Isso é um dia tantíssimo motivo para que o movimento eleitoral do povo não estava de acordo com o caminho da maneira que ela vem com ele. E está, no momento, aqui, trazendo assim na aqui, um cambio de lei, que não viaja mais, mas que me avisaram anteriormente, mas espera que conta, que é sostenimento de diferentes parlamentares que manifestam preocupações durante a desertação, tanto de nós, como de uma fracção de AFP, por exemplo. para assinar a que nos traga junto, para se salvaguardar, por exemplo, não é uma obrigação, mas uma escolha própria com um gênero que tem a idade de 55 anos, está atrás da guarda. Cinco, por exemplo, é também custoso trabalho, mas um doente trabalho deve ser assim, tem aqui, irmão, mas se monta atrás da guarda, não me interdiva mais. Não me interdiva mais. Não me interdiva mais. Não me interdiva mais.